Eu não acredito que já te fiz chorar Não vou fazer promessas, eu só vou te lambuzar De chocolate branco, porque te quero tanto Que o meu pranto foi se emocionar Mas eu posso até aceitar ou não Como primeira resposta da minha loucura cotidiana Tão insana, a ponto de não me desvendar Então eu posso ser a tua mulher Eu vou ficar de quatro, eu vou ficar de pé Um tanto mulher, um tanto mulher Eu sei que há o que tu quer Um tanto mulher, um tanto mulher Eu sei que há o que tu quer Um tanto mulher, um tanto mulher Um tanto mulher, um tanto mulher Então eu posso ser tua mulher Eu vou ficar de quatro, eu vou ficar de pé Um tanto mulher, um tanto mulher Eu sei que é o que tu quer Eu posso ser tua mulher Eu vou ficar de quatro, eu vou ficar de pé Um tanto mulher, um tanto mulher Eu sei que é o que tu quer Um tanto mulher, um tanto mulher Eu sei que é o que tu quer Não me julga da forma mais nua, ingênua e crua de tão mal passada Se os boatos virarem as ruas Meus passos pesam nessa encruzilhada Não me julga da forma mais nua Ingênua e crua de tão mal passada Se os boatos virarem as ruas Meus passos pesam nessa encruzilhada E eu tropeço no meio fio Acambaleada Mas eu tropeço no meio fio Acambaleada 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 Eu estou acambaleada 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 Acambaleada